Salve galera, batendo aqui na porta da entrada de Goiânia Cidade fantástica e grande, aqui é metrópole Olha o tanto de prédio, aqui já não vai mais dar pra vir, lá de trás tem uma visão Olha lá, além desse da pravescinha Cidade gigante, depósito central do Novo Mundo, aqui ó Então quando você faz uma compra virtual aí, uma compra pela internet da loja Novo Mundo Se for aqui na região centro-oeste, vai sair daqui Fábrica da Tramontina, pessoal Sei nem se tem mais outra aqui no país Lá na direita Entrada para a Trindade vai estar logo ali na frente, depois da passarela, é um acesso à direita Parece que hoje ele está andando só assim, não tem ninguém na frente, né? Vem passando de lado aí com minha cabeça, só vê o cabecinho subando Catedral Agora Catedral Cidade de Goiás, Trindade, aqui ó Entra aqui à direita nessa entradinha aqui, pega a perimetral e vai-se embora Pega o rumo da venda É, isso aí O aeroporto é bem aqui, ó É, o aeroporto é bem ali A gente passa bem na lateral do aeroporto Olha lá uma, acabou de decolar fazendo a curva lá, ó Bem na nossa frente, pessoal Olha lá os aviões lá É É É É Falando da patinidade, a pessoa também está dormindo, a gente passa bem no ar É, tá Existe vida, faz o sono, né? Existe pegar uma impressão pra mim mesmo Ah, veja aí, pegamos uma impressão que eu só tô A gente está indo com o destino lá, a parecida de Goiânia É, é só É, é quase que a Grande Goiânia, né? Fica bem junto Goiânia é um polo industrial muito forte pela sua localização Aqui tem várias empresas sediadas Aqui está praticamente no centro do país Então a questão geográfica ajuda demais no transporte de cargas Trânsito de caminhões, tráfego de caminhões aqui é pesado A área de combustível, se eu não me engano tem uma refinaria aqui Então o combustível que a gente recebe em Brasília de caminhão sai tudo daqui Mais uma indústria farmacêutica aí Laboratório tem muito aqui nesse eixo Brasília-Goiânia Aliás, na Nápis-Goiânia Brasília não tem Aquele avião que decolou, olha a altura que ele já está lá Mais uma curvana aberta e vai sumindo Já tinha algum tempo que a gente não cruzava isso aqui Até porque a gente estava entrando em Caldas só em Goiânia Não, lá na frente A última vez que a gente fez isso aqui foi em 2019 Inclusive com o nosso amigo ali, com o Júnior A gente só estava em outro carro Mas a gente foi para Caldas Novas e Vimos por aqui E a gente, em novembro de 2019 E a gente nessas últimas viagens a Caldas A gente tem sempre optado por vir por aqui E entrando para a Bela Vista É ótimo E assim, dos caminhos que a gente já experimentou Embora não seja o mais curto É o mais sossegado, né? Pista praticamente duplicada até Bela Vista De Brasília até Bela Vista E trânsito bom Trânsito bom Quase que nunca, depois de Goiânia É, de Goiânia para Bela Vista É bem tranquilo mesmo Aliás, é É tranquilo A rota mais próxima é lá por Lusiana, né? Mas A estrada lá, ela varia muito Olha o Urubu ali, pessoal O Urubu servando aqui em cima Lá de Lusiana não é duplicada É pista simples Dependendo da época Por exemplo, novembro Que é um mês de chuva A chance de você encontrar buraco Lá é muito grande Então é uma pista que ela muda muito rápido No mês está bom No mês seguinte já está ruim, né? E as últimas vezes a gente rispe e assalto, né? Não, mas essa questão de assalto aí Ela já está Não dá mais nada, não Mas não é Eu particularmente não gosto Mas a gente já experimentou Por todos os lados aí, né? E eu recomendo que façam isso Experimentem Vão por um lado Vão por um outro Conhecer, né? Vi a dúvida sobre a Avenida Anianguera A Anianguera é a Avenida mais conhecida de Goiânia Mais famosa de Goiânia Via Anianguera Aqui é a Avenida Estamos passando sobre ela É, virou até letra de música aí, né? Quando o baixo é em Campinas Na Via Anianguera Ah, mas aí é a de lá Aqui em Goiânia É a Via Anianguera E a Perimetral Norte Que é a que desce para a Trindade Fica atento ao céu lá Porque a Santana Pode te mandar alguma coisa A qualquer instante Lá na frente A gente vai fazer uma emprada Às vezes o Júnior não está me vendo Retrodução É melhor o Waze Ou para abrir a localização O Waze Mas o AQT de Cidade Pode ser o Waze Aí na frente A gente abre mais um queixo, pessoal Dá para abrir a сейчас O Waze É melhor É melhor É melhor